O pessoal que tá falando aí na internet, quando me encontrar pessoalmente, vai poder falar tudo na minha cara. O assunto hoje é a falta de respeito que a gente tá sentindo. É legal esse desafio de hoje em dia, a galera tá desafiando, eu acho muito legal, eu acho válido. Né, box contra o youtuber, às vezes outros desafios também, mas é o que eu senti que as pessoas estão fazendo uma promoção errada, estão querendo faltar o respeito demais. Então, eu acho que tá rolando essa falta de respeito demais ainda, né, hoje. Então, eu queria a opinião do Vanderlei primeiro, pra ele dar a opinião dele sobre isso. Primeiramente, boa noite a todos os espectadores aí do Nem Me Viu, esse belíssimo podcast aí do Verdun. Então, está abrindo espaço pra gente poder falar aqui sobre essa falta de respeito aí com alguns atletas do MMA. E eu vejo isso da seguinte maneira, que muito do que as pessoas falam vai de acordo com o nível cultural delas. Quanto mais baixo a pessoa, quanto mais coisas baixas a pessoa fala, isso mostra que ela não é uma pessoa educada, uma pessoa que sabe fazer um desafio, que sabe promover um combate, na elegância, entendeu? Sem abaixar o nível, sabe? Eu acho que a gente pode sim promover o combate, mas de uma maneira sadia, sem baixar muito o nível da conversa. Eu vejo que algumas pessoas, outras vezes, não têm esse ensinamento marcial, nunca tiveram um mestre, nunca entraram numa academia realmente pra aprender a filosofia da arte marcial, mas nós estamos aqui para educar as pessoas e elas serão, na devida hora, definitivamente disciplinadas. Eu acho assim, a minha opinião sobre esse MC Daniel, que eu não conhecia também, eu achei que ele se emocionou demais, ele falou demais e desrespeitou muito, né? Mas eu queria ver assim, uma pessoa como essa, esse MC, botar, como eu falei antes, que nem nas antigas, todo mundo de acordo, botar numa academia e fazer essa luta, acontecer uma luta sem câmera, sem nada, sem nada. Eu duvido alguém aceitar. Mas eu queria ver se estão falando tanto, falaram tanto. Mas você vai ver uma coisa, que eles não são lutadores. Esse cara, ó, o MC, esse aí, ele viajou, hoje eu vi um vídeo dele, só que o que acontece? O Wanderlei deu trela e esse cara tá falando um monte de bobagem agora, velho. Mas ele jamais vai se pegar com quem ele fala lá do outro lado. A hora que ele vê o Wanderlei num evento, ele vai sair correndo e vai botar sete de segurança na frente. Estão falando pra fazer o Thor contra o Daniel, porque eles são magrinhos. Eu vou ter oportunidades, esse cara fala que nem papagaio. Ô, Wanderlei, estão falando aqui na internet também, bota o Thor contra ele, que são os dois magrinhos. Ah, eu vou quebrar o MC, é isso aí. Aí, ó, vou ter que colocar o meu guri, meu guri tá com 65 quilos e 20 anos. Aí, ó. Eu quero ter treinamento, o Thor contra o MC. O Thor contra o MC e o Daniel, ó. É, bota o Thor contra o MC aí, vamos ver. Não vou nem ser, nem eu que vou bater nele, vou colocar o meu guri. 20, é lindo, gurizão. Eu quero ver se você é macho mesmo, então. Vamos fazer com o meu guri lá. Eu pego esse guri, velho, pega grandão. Pega esse guri, bota o senhor, bota o voo da bucha pro Thor. Lá ganhando o Thor a missão agora. Acabou, resolvemos. Aí, ó, tem. Só que nós chegamos num patamar hoje da luta que foi tão difícil, que foi a partir do momento que a gente tá falando muito do Daniel hoje. Daniel, Daniel, Daniel. A gente tá botando esse cara num patamar que ele não merece estar, porque é o nosso mundo. É a mesma coisa se a gente começar a falar de letra de música. A gente não vai conseguir falar de letra de música porque é do mundo desses caras. Eu não tenho conhecimento suficiente pra falar da música dele. Eu não tenho conhecimento suficiente. Assim como ele não tem conhecimento pra falar de um soco, de quem que é valente, de quem que é homem, de quem que não é homem. Eu não me considero apto a falar dele, assim como eu acho que ele não é apto a falar daquilo que eu faço a minha vida inteira. E eu acho que vocês são maiores em qualquer coisa pra dar moral pra um bando de gente que nunca já soube amarrar uma faixa na cintura ou que soube falar o que é louco. Mas essa, mais uma vez, é meu amigo de opinião. Só papos MMA. Vai lá. O Felipe tem que levar o Vandy pra pegar umas ondas em Malibu. Quem sabe o Vandy não arruma umas tretas na areia. Vai, valeu, valeu. Olha, você não quer brincar, Vandy? Vita lá. Agora, Fábio, fica de meu segurança em Malibu, tu vai brigar com 20. Não, eu tô disposto pro Vandyley não brigar com segurança, a gente juntar a equipe toda se trancar num quarto. Então tá, Vandy, tu quer brigar, vamos brigar com todo mundo. Apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz. Calma, depois eu faço um churrasco, pra não quebrar meus dedos. Tu garante churrasco, Felipe? Caralho, garanto churrasco. Quer brigar, Vandyley, vamos juntar a equipe. O Babalu vai vir certo. Babalu. Se quebramos, apagamos a luz. Aí tu fica tranquilo, vai pra casa, relaxa. Ele quer brigar, velho. Tu quer de luz apagada ou acesa, Vandyley? Vamos apagar, azar, sungão. Azar. Vamos nos pegar. Vamos nos quebrar. Quer brigar? Eu tô disposto a fazer isso pelo meu sócio, pra não ficar brigando. Sabe o que eu ouvi, Fabio? Os caras falando besteira que o Vandyley tá mal de grana. Eles não sabem. Deixa eles pensar isso, Felipe. Eles não entenderam que o Vandyley só quer brigar. Mas esse mal de grana, o Vandyley tá grande. Ele pode deixar pro Thor um pouco da herança e pra mim também. Eu acho que tu já tá lá, o Vandyley me mostrou lá. Tem uma cláusula. Eu deixo 10% pra negabete, eu vi lá uma vez. Lembra, Vandy, que tu mostrou? Isso, passarinho. Não, mas eles estão me confundindo. Por isso que eu tô querendo, eu tô disposto a me trancar no quarto da equipe e largar na mão, porque eles estão pensando que o Vandyley tá buscando dinheiro e fama. O Vandyley quer brigar, de verdade. Salve, Minotauro, mestre, Felipe e Vandy. Vandy, pela sua carreira vitoriosa, você não acha que lutar com segurança é dar mídia pra quem não merece? Não, na verdade, eu tava querendo fazer um combate e eu vi aquela situação, eu vi que a situação tava em alta. Eu não gostei da situação ali que aconteceu, achei assim uma covardia e me prontei, achei que o cara era um cara grande, um cara que daria pra fazer uma apresentação e peguei e resolvi desafiar. Porque eu quero, na verdade, eu quero me testar nesse novo entretenimento, entende? Eu quero me testar e eu vi que o cara é um cara grande, é um cara jovem, né? E pra isso eu falei, olha, quer saber, eu quero... eu não gosto desse negócio de... a gente tem que competir, sabe? O atleta tem que competir e eu tô sentindo falta de uma treta, sabe? Uma badona. Eu tô sentindo falta de bater alguém e eu vi a oportunidade ali de um cara pra dar uma porrada mesmo. E como falaram, vai entrar quantos, 50, 60, 100% na hora, a gente vai ver. Um cara jovem, um cara grande, mais pesado que eu, mais novo que eu, né? Bem folgado, trabalha com um cara mais folgado ainda. Então vai ser realmente um combate bem interessante, se ele aceitar, né? Se ele não aceitar, já já vou arrumar outra aí. Qual foi o último cara grande que tu bateu, Vanderi? Pode dar real, dá real. Grande mesmo, mais 100 quilos. É, quem foi? Não. Não, coloca o vídeo aí do... Não, não, não tem vídeo aqui. Poxa, achei meu, Vanderlei. Não tem vídeo nenhum. Já foi excluído da internet esse vídeo, Vanderlei. Ei, Vanderlei, então resumindo, tu tá com saudade de brigar, viu? Uma oportunidade de chutar o balde, é isso? Resumindo. Tô com saudade de brigar, eu gosto do negócio, sabe? E ao mesmo tempo eu sei que eu sou um cara que eu posso ter... Fazer muito entretenimento, né? Os meus combates são combates emocionantes e agora vai ser mais emocionante ainda. Porque eu já vi que tem uma fila grande aí, entendeu? E vai ter pra todo mundo, não tem erro. Eu tô bem, tô pesando aí 103 quilos, tô treinando... Ó, tá, 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 103. E o pessoal que acha que idade conta... Não, idade não conta não. Eu vou mostrar que eu posso ir lá e posso realmente ir fazendo ótimos combates ainda, também na área do entretenimento. Porque a gente tem que pensar o seguinte, eu acho que a arte marcial tá sendo usada como entretenimento, eu vejo um combate como esse como uma apresentação, né? Igual um cara que canta, igual uma pessoa que... Só que é uma apresentação marcial entre duas pessoas que aceitaram e vai ser um negócio de verdade, entendeu? O WWE, todo mundo vê, mas é mentira. O nosso é de verdade, a chinela vai cantar, entendeu? E o pessoal que tá falando aí na internet, quando me encontrar pessoalmente, vai poder falar tudo na minha cara. E aí